Quando preciso desligar, é para aqui que eu venho. A energia da terra e a alegria da natureza ajudam-me a recarregar baterias. Vivo rodeado dos meus melhores amigos. O burro Ayrton, os malucas das minhas galinhas, o caubitelão, a porquinha tozinha e, claro, o manel. Aqui descanso, descontraio e cozinho. Muito! Pratos simples, fáceis e sabrosos, de que todos parecem gostar. A natureza é tão generosa que até os fungos se podem comer. E que piteos se podem fazer com os maravilhosos comelos. Não, bebê? Aqui. Bom dia, manel. Tudo bem? Tudo bem. Pode-me emprestar essa porca? Para que querer a porca? Para ir apanhar cogumelos. Porca? Sim, ouvi dizer que os porcos são bons para apanhar cogumelos. Ah, é? Sim. Você está maluco aí? Eu ofereço luz já. Faz o contrário. Eu fico com a cesta, você fica com o cogumelo e não são cogumelos que caçam. São trufas. Vamos a gravar. Então, liguei o forno, 70 grados, laminei os cogumelos, coloquei um fundo de azeite, puse os cogumelos no forno, três horas e media, a secar lentamente, para fazer isto. Ok? Não estão completamente secos, mas estão secos no ponto que eu preciso. Se eu quisesse que fiquem completamente dessecados, ficavam mais tempo, não? Tínhamos que acordar para ir às três da manhã. Sim. Você não está muito entretido aqui. Sabe o que pode fazer? Para ver se o Ayrton tem água, que hoje não pusimos água. Pode ser? Pode ser. Vou fazer um prato hiper simples. O mais trabalhoso é acordar cedo para desecar os cogumelos, deixar neste ponto, que não estão completamente secos, mas estão no ponto que eu preciso para fazer um carpaccio de cogumelos. Vou começar por fazer um molho. Este prato é... Você não vai acreditar o simples que é e o sucesso que pode ter em casa para preparar. Alho. Para ser um prato precisa muito pouco alho, neste caso. Vou fazer só um... Vou utilizar o bocadinho. Tem que picar o fininho. Para a tigela. Manjericão. Está algúre isso aqui. Está aqui. Não sei se não conseguiu ver, mas está aqui. Minhas plantinhas. Sumo de meio de limão. Sumo de meio de limão. Práximamente está. Aceite. O prato está quase praticamente pronto. Agora vai colocar os cogumelos de uma forma bonita. Assim. Tente que sempre fiquem um a um. Não fiquem cogumelos empilhados. Eu gosto de fazer, por exemplo, quando faço um carpaccio assim, xero o prato quase a teu limite. Enche o óleo, sabe como é que é, não é? Queijo. Pode pôr queijo parmejano, queijo de ilha, que é mais o queijo gouda, o emmental. Depende do seu gosto com o queijo. Rala tudo por cima. Mistura. Gire também. Anjericão, o alho, o azeite. As coisas voas da vida, não é? As coisas que eu vim a buscar aqui ao campo. Todas. Mesmo ao alcance da mão. Para acabar, menta fresca, salada por cima. Hoje, além de posicionar com cogumelos, isso, obviamente, é muito especial para mim cozinhar com isto. Parece uma wok normal, Manoel, uma wok normal. É a minha wok, na qual eu estive dois anos em África a cozinhar cada dia. Eu deixia do carro, cozinhava, fervia, fazia pequenos almoços, almoços, jantares. Cozinhei para cientos de pessoas em mercados, em Quênia, em Tanzânia, em Malawi, etc., etc., etc. Não vou estar aqui contar tudo, se não precisamos do programa inteiro. Vou fazer algo misturado com a minha outra história da vida. Eu trabalho muito na China também. E faço, obviamente, cozinhar chinesa, misturo aí um pouco. Vou fazer uma wok de vegetais, muito simples, mas eu acho que é importante, às vezes, mostrar coisas fáceis e simples. Começamos pela cebola. Fazemos como os chineses. Os chineses só utilizam uma faca, um cutelo gigante, não precisam mais. Meia cebola deve chegar para as pessoas. Podem ou não pôr pimenta. Qualquer um dos ingredientes que eu estou a colocar aqui, você pode, mas se não gosta, obviamente não vai colocar. E pode substituir por outro ingrediente que você goste, outro legume. Pode colocar carne, etc., etc., etc. Vou cortar em quartos, em oitavos, digamos. Eu gosto de ficar com os legumes um pouco grandes. Para quê? Para que fiquem instaladizas. Eu detesto comer legumes e que fiquem overcooked, é a dizer, cocidas a mais. Estou preparando aqui. Quando trabalha em casa, tenha sempre a tábua limpa, porque senão é perigoso trabalhar com a tábua, com coisas em cima, fica cada vez com menos espaço. E se fica com menos espaço, é perigoso e pode ser cortar. Vou utilizar alho francês. Chega com isto. Só sou eu, não pido os casos, eu mané. O burro, se calia gostar isto também. Cucumelos. Por um laminar não muito fininho, porque eu vou cozinhar este prato com molho de soja. E o molho de soja cozinha mais rápido os legumes. Na China, utiliza-se muito também Pak Choi. Utiliza-se reventos de soja. Mas estamos aqui na lenteja, eu tenho que utilizar os produtos que tenho aqui à volta, obviamente, não? Porque vou ir à China buscar Pak Choi. Está a brincar comigo. Tem umas cenouras bonitas também que dá Minha Terra. Gosto de descascar diretamente com a faca, mas fico já com todo o sumo da cenoura na cara. Melhor que utilizar um bronzeador. Cocine a cenoura sempre com seus filhos. Faça assim e diga, experimenta. Tem uns espinafres maravilhosos. Eu adoro espinafres. Também tem que cozinhar pouco, que fiquem um bocadinho estaladizos. Vou cortar, não muito grande. Alho, por dois dentesinhos de alho. Aminado, só. Junto com a cebola. Uma malagueta. Eu adoro malagueta. Se refere a essa mistura que é a Pañé na África, porque na Argentina ninguém come picante, mas eu como. Pode ser um lado meio tuga também. Duas malaguetas com as sementes todas. Agora, eu tenho que ter muito cuidado para ficar aqui também, ao pé das cebolas e os alhos, que é a primeira coisa que vai entrar no wok, ou na wok, como vocês gostam de dizer. O que mais tenho aqui? Começamos a pôr um pouco de couve-flor. O resto, vou guardar para fazer uma sopa mais tarde, se calhar. Não sei se vem alguém a comer comigo hoje, vou comer sozinho. O maneiro não é muito de gostar das coisas vegetarianas. Se não tem carne, se não tem peixe, se não tem aceite, vou comer lentejano puro. Abrem assim, fica tudo pronto para ir o wok. Vou acompanhar este prato com arroz de jashmine, ou thai, como algumas pessoas chamam, que já está feito. Este prato é mais o tempo que você demora em preparar que em cozinhar em si. É um prato que, em 4 minutos, está pronto. Neste caso, tenho aqui o arroz de jashmine já cozinhado, que demora um pouco mais de tempo. 12 minutos, 13 minutos, está pronto. Vou utilizar óleo, não o aceite, como habitualmente utilizo aqui na minha terrinha do Alentejo. Aqueça. E esteja atento à ordem na qual eu coloco os produtos. O que tenho aqui, que demora mais tempo em cozinhar, é a couve-flor. Vou ver se o óleo está quente. Está quente já. Cáu vir. Coloco as cebolas primeiro. O bondo wok cozinha tudo uniformemente, em uma temperatura extremadamente alta. Neste caso, eu tenho um bom bico. Na China, os bicos são inacreditáveis. Tem um tamanho assim, que sai o gás, que é brutal. Vou colocar já também o alho, os pimentos, e a couve-flor. O resto está tudo. Nesse momento, para dentro. Vou buscar aqui muito rápido, um bocadinho de erva príncipe. Fazer uns top cortes e pôr para fazer o sabor. Vou colocar um pouco, só agora, de molho de soja. Existem dois tipos de molho de soja, dark e light. O light, normalmente, só para temperar. O dark, que é o espesso, quer dizer, que não tem água ou tem menos água, se utiliza para cozinhar. Isso vai fazer que os legumes coçam muito mais rápido. A acidez faz que o calor entre muito mais rápido dentro do coração dos legumes e fiquem estaladiços por fora, mas bem cozinhados, que é importante. Vou continuar agora. Porpor, as cenouras do alho francês e vejo a mistura de cogumelos e espinafres para o final. Na China, tem um pequeno truque também que fazem. Eles pegam molho de soja, cosa bem, colocam molho de soja, uma colher de maicena, misturam tudo e fazem duas coisas. Engrosa o molho que vou utilizar aí e cozem melhor e mais uniformemente os legumes ou a carne. Se utiliza muito com a carne também. Bom, em seguir vou colocar os cogumelos e os espinafres. Olha, olha, é a magia da cozinha. A beleza de estar na cozinha, de estar aqui no campo. vou colocar a mistura que tenho aqui o molho de soja com a maicena. Vamos fazer uma mistura, um bocadinho, no sentido que fazem na Tailândia, que colocam muitas vezes manchericaba tailandesa, eu tenho manchericaba normal, é um manchericaba lentiliano, e coentros. Vou pegar assim na mão, só cortar por cima para acabar o prato. Umas sementes de chia, ou sementes de papoila, ou sementes de sésamo, o que quiserem. Está pronto. Vai servir com o arroz que tenho aqui, o arroz tailandês. Fica perfeito. Fica perfeito. Fica perfeito. Fica perfeito. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se aprender alguma coisa hoje, ok? Porque está bem. Bom, vou fazer uma terrinha de cogumelos. Uma coisa muito simples de fazer, se saber fazer. A partir de hoje você vai conseguir fazer terrinha do que quiser. Começo picando alho. Pode pôr um novo alho. Cebola. Corte na metade. Depois. Cogumelos, obviamente o tema de hoje é cogumelos. Cogumelos, eu vou cortar só na metade. Porque eu quero que dentro da terrinha, você tem que imaginar que este prato primeiro vai ser refogado e depois vai ir ao forno. Se eu corto muito pequenino os cogumelos, os cogumelos vão desaparecer completamente. Por isso só vou cortar a metade. É importante refogar primeiro para que a água, toda a água que tem os cogumelos, saia. Coloca tudo para dentro de uma tijela. Mistura com um fio de aceite por cima. Vou fazer isso na base da terrinha. Vai ver que é muito fácil. Fique aí, vou fazer rápido. Aprender, Maneu? Sim. Como se chama este prato? Como menos. Ou por manteiga. Importante. Normalmente na terrinha se utiliza bastante gordura animal. Eu vou fazer esta terrinha sem gordura animal. Neste caso, manteiga é animal, mas quero dizer, sem gordura gordura, tipo um avocado de bacon ou algo desse. O bacon vai depois vai para servir para aqui. Não sei, acho que me tento explicar e fica pior, mas não faz mais. Bom. Toda a mistura vai para dentro do wok. Isso vou refogar. Colocar sal. Vou prestar de salsa. Coloque a salsa. Isso é a mistura de aceite, cogumelos, manteiga, alho e cebola. Você tem que prestar muita atenção. Está aqui para aprender a cozinhar. Ok? Ok. Estou aprendendo umas coisas. Ok. Sabe qual é o segredo da cozinha? Sei. Qual? Quer cozinhar bem? O segredo é o turbante. Por isso, dá uma dica. Coloca o turbante e isso é só andar. Bom. Como menos reducieron um terço. Um terço. Fica para você lavar depois. Vem. Meta aí lá dentro. Ok. Bom. Agora vou começar com o recheio da terrina. Podês fazer miolo de pão, neste caso, pão sem códea. Isso ajuda bastante. A maior parte dos grandes pratos do mundo nasceram na necessidade. E esta não é uma exceção. Agora só vou colocar bocadinho de vinho do Porto. Queijo. Põe as terrinas que você pode utilizar sempre os restos de queijo que tem no frigorífico. Que você não sabe o que fazer. Restos de fiambre, restos de frango, restos do que quiser, quase. Ok. Queremos bocadinho de queijo? Não goste. Não goste? Não goste. Não goste aqui. Você não gosta de chocolate, não gosta de queijo, mas depois desaparece tudo aqui em casa. Não sei o que acontece. Não sei o que... Queijo partido. Você pode ralar ou cortar. Importante. Natas para cozinhar. E por último, vou colocar um ovo. Dois ovos. Tres ovos. Anelio, agora que temos que meter as mausas na massa e fazer uma massagem. Aqui com carinho. Tem sal, tem tudo. Mas esta mistura, que não parece uma coisa muito boa, mas acredite que fica ótimo depois. Abra as maus. Manelio. Manelio. Eu. Tá calmo. Queria água? Sim. Era melhor o sinopse. Manelio. 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 que é isso que faz esta parte. Fácil. 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 A parte mais difícil é esta. Fácil. 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 Vamos tudo bem direitinho. Depois coloco o bacon para aqui, para cima, novamente. Llegou o forno? Llegue aí. 180 graus. Não me esquece de nada? Não me esqueci de nada. Fica ótimo. Vai o forno. 40 minutos. Está pronto. Terrina, está pronta. Você está a ver aqui. Vamos ver. Se cocinou bem. Isso é sempre um risco. Por que eu vou virar isto aqui? Pode ser que este é ainda um bocadinho crudo por dentro. Não o sei. Sinceramente, não sei a resposta. Está feito. Até logo. Se vai a segunda. Tchau. 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 Tchau.